E aí galera, aqui é o Calan com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai fazer um vídeo duplo, primeiro eu vou explicar o que a D.Va faz, aí depois a gente vai ver ela jogando, ok? Então, vamos pelo básico, a D.Va é um tanque, ela tem uma passiva, que ela tá nesse robô, que o robô ele anda 50% a velocidade de uma pessoa, tá vendo? E quando ele morre, ele dá 50% do XP de uma pessoa, ele não dá uma morte normal, dá 50% do XP e você vira, adivinha, que ela tem que bater pra voltar o robô, a gente já viu isso, tá? As skills dela são super simples, outra coisa, ela pode bater um tanque, é tipo a Tracer, tá? Olha lá, o dano dela é em área, tá vendo essa barrinha? Aqui ó, tá vendo? Esse retângulo é tudo que vai pegar, então por exemplo, se eu vier aqui ó, tá vendo? Tá pegando todo mundo, legal né? Beleza Então o que a gente vai ter aqui? O nosso E é a habilidade que as pessoas estavam esperando pra ver ela, que é a explosão dela no Overwatch, tá? É a self-destruction, o que que faz? No momento que você aperta, você vai explodir o seu robô Demora 4 segundos essa explosão e ela vai crescendo pra essa área e depois explode, ok? Aqui ó, tá vendo? Aqui no nível 20 vai dar, ele dá um dano menor se você estiver longe e maior se você estiver dentro da área interna Então quanto mais longe da área, menos dano você toma Tipo, isso é beleza, ok? E só dá 50% de dano em estrutura, então não adianta você ficar necessariamente jogando Falar, vou lavar a torre, vou levar, dar redução de dano, ok? A questão aqui é o seguinte Você vai ganhar 1% de carga pra cada 2 segundos que você estiver batendo Então por exemplo, tá vendo aqui? 37%, ó Diferente da Tracer, ela ganha menos batendo E mais... Apanhando Entendeu? Então por exemplo, tá vendo que aqui tá ganhando, ó 44, 45, ok? Agora olha se eu apanhar Ó, 50 Ó as porradas Tá vendo? Como sobe tipo, ridiculamente mais rápido Entenderam? Então, querendo ou não, você quer curar ela bastante pra ela ter bastante e você quer apanhar com ela Tá? O Q dela É uma empurrada, é uma voada que ela é lenta, tá? Você voa Pro lugar que você está andando Então tipo aqui, ó Tá? Tô segurando o botão direito do mouse Beleza? Deixa eu colocar o cooldown aqui Beleza? E aí o que acontece? Se você clicar aqui de novo Você para E tem um cooldownzinho Não dá pra você clicar aí, ó Tá vendo? Tem um cooldown interno de um segundo Pra você clicar isso aí Ok? E o que que isso aqui faz? Quando você passa por uma pessoa A pessoa vai tomar tipo 300 de dano Lembrando que isso aqui é nível 20 Ela vai tomar um dano É pequeno Só que o que que acontece? Ela não pode receber slow enquanto ela tá nesse 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 boost Só que além disso Ela faz isso aqui, ó Ela Empurra as pessoas Então você consegue tirar uma pessoa de posicionamento Volta aqui Aí Tá vendo? Você consegue tirar uma pessoa de posicionamento Com essa habilidade Ou salvar o time Você empurra todo mundo pra fora E vai Empurra todo mundo pro lado E vai embora É Então mesmo assim Não é só uma skill de movimentação Como é uma skill defensiva E também ofensiva Então saber usar essa habilidade É quase chave E eu explico o porquê depois A gente tem também o W Tá? Que é uma área que você solta aqui, ó Você vai soltar por 3 segundos numa área Todos os heróis que estiverem nessa área Tá? Eles vão dar 75% a menos de dano Os heróis nessa área Então você tem que soltar nos caras Então digamos que isso aqui é um herói inimigo Você faz isso Entendeu? E detalhe O dano que as pessoas derem em você Dá a mesma porcentagem Do seu Da sua explosão Então tipo Digamos que alguém desse mil de dano Ia subir Tipo 20% A pessoa vai dar tipo 250 de dano E vai subir a mesma quantia Entendeu? Então Essa skill é a chave Ok? Essa é a chave Então quer ver? Vamos colocar tipo O Arthas aqui, ó E É, já vou falar E agora a gente tem o ultimate A gente vai ter 2 ultimates Tá? 2 ultimates Sai daqui tio Esqueci A gente vai ter o bunny hop Tem 90 segundos de cooldown E ela vai pulando Você não Você recebe a unstop Você não pode ser parada E Você vai dar dano E slow Em 40 De 40% Então por exemplo Aqui ó Dá slow Certo? E o outro ultimate A gente precisa Da nossa Divinha Eu já vou explicar Essa explosão Porque a explosão Dela é um pouco Mais importante Que os ultimates E a É Isso Mais importante Vai E a outra O ultimate É na forma De Menininha Tá? Que você dá os tecos Certo? 4 segundos de cooldown Certo? E Quando você solta Isso aqui Você Pra cada herói Volta 8 segundos Do cooldown Do seu mech Que tem 45 segundos De cooldown Só que detalhe Cada vez que eu ataco A menininha E lembrando que a menininha Não tem mais a coisa da diva Tá? De atacar andando Você tem que atacar Assim ó Tá vendo? Certo? E cada vez que ela ataca Ela reduz meio segundo No cooldown Se por acaso Você perde o mech Por motivos X Então por exemplo Se eu vier aqui ó E perder o mech Normalmente Quando você explode Você recebe o mech De volta Certo? Você explode Você pega De novo Se você morre Você não tem E lembrando que isso aqui ó Não funciona pra torre Certo? Olha lá Aqui ó Tá vendo? Que tem 45 segundos de cooldown Eu ó Volta mais rápido Tá vendo? E se eu fizer isso aqui ó Certo? Então querendo ou não Adivinha O ultimate dela É pra dar dano E pra voltar O seu robô Mais rápido Ok? Agora um detalhe A D.Va Ela consegue soltar O E Pra frente Como no Overwatch É só você dar charge Então quando você Dá charge Tá? Quando você dá o charge E dá o E Você consegue parar Com o Q de novo Tá, tá demorando Porque eu sem querer Coloquei o talento de demorar Ô saco Pronto Então por exemplo Se você Colocar o Q E aí soltar o E Ele vai pra frente Sem parar Até o máximo do Q dela Até o máximo da distância Agora Do mesmo jeito Que você pode clicar o Q E depois parar Você pode fazer a mesma coisa Com o seu explosão Então ó Q, E Aí você solta o Q Pra parar ali do lado Então você solta Pra onde as pessoas estão Indo fugir E explode lá na frente Você faz uma área Isso aqui é tipo O maior zone da história Do zone Então você faz uma área Que fala assim Tio, não é pra você ir pra lá Então digamos que eles Estão voltando pra base Tá? Tipo, o pessoal tá aqui O pessoal tá entrando na base ali Você faz isso aqui ó Tá vendo? Não desse jeito Como é que passou? Não é isso que eu quis falar É isso aqui Ó, você para aqui Tá vendo? Você para na frente As pessoas não conseguem Entrar na base E explode Entendeu? É O que é muito bom Tá? Esse negócio é tipo Muito bom Certo? Agora O que mais a gente Tem que explicar O negocinho Aqui ó O Artas tá aqui O Artas é o A gente tem que bater no Artas Basicamente é isso Que a gente tem que fazer Porque funciona assim o jogo Tá? O Artas foi criado Pra apanhar Aqui Entendeu? Então Aqui ó Você tá tipo aqui Tá vendo? Ó lá Tá vendo? Aí você pode fazer isso aqui ó Certo? Essa é a área É que aqui De novo Tá com o talento de não andar Se eu fizer isso aqui ó Tá vendo? Como ele tá batendo Tipo, ele tá batendo nada Nos creeps De novo ó Ó lá Ó lá Nada Nada Entendeu? Então, velho Imagina fazer isso aqui Num Num shrine Por exemplo Ó lá Tá vendo? Ele não pode entrar Ele tá aqui ó E ele entrou ainda Entenderam como funciona? Agora a gente vai colocar Isso Em prática No jogo Então vamos lá Hoje A gente vai tentar De Novo Jogar de D.Va Porque assim De Deus contar uma coisa No PTR É muito difícil você jogar Porque cada uma hora É um negro que cai Ou um outro negro que joga Ou um negro que não quer jogar É E eles esquecem que aqui é Public test 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 Você tá testando O que vai acontecer Não importa Test Realmente Tá? Então vamos Ahm A gente O que a gente quer aqui? Quando a D.Va não toma dano Não Ah então Esse aqui a gente tem testado bastante Esse aqui É bom Só que tem horas que ele Ele manda o ultimate pra longe Vamos tentar de novo isso aqui? Hoje Eu queria testar isso aqui uma vez Eu vou testar isso aqui de novo E ele aumenta 100% No dano do meu negócio Então eu quero testar isso Olha lá Olha lá Vixe Maria Vocês viram aquilo? Olha lá Olha lá Vixe Maria Vixe Olha lá Quase Que eu jogo ela pra longe O nego tem que ficar ligado Na hora que eu Fizer o negócio lá Olha lá Ah não Aqui ó Ah é Ela veio pro outro lado Uh Ok Ah não A gente podia pegar o poço lá Vamos Ah no que eu não posso clicar o poço Como assim? Vamos lá A gente tem 63% da ultimate Gente eu vou chamar aquilo de ultimate Beleza? Lamento No Overwatch ultimate Aqui vai ser ultimate também Sai Lembrando que eu posso soltar o Q de novo Pra parar Ai ai Véio Ah Nossa É agora É agora Sente só Vocês tem que sentir Vocês tem que sentir Vocês tem que sentir Por favor Por favor O saco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Peguei Eu podia ir no top Mas eu não vou Porque a gente já tá pegando o top Já O que? Eu não tenho Eu não tenho Gente você vai pra cá ou vai pra lá Ah separei o time adversário Ah vou tomar Ai ai eu errei Opa Tirei do stand da nega O que é um problema Formal Eu já tinha um talento Eu não peguei A duração Vamos pegar isso aqui Que a gente ganha mais Explosão De acordo com 30% a mais Pelo life Que a gente Oh saco Ai ai Tô aqui Me dá o shield Me dá o shield Me dá o shield Me dá o shield Oh não Oh não Véio O que que eu fiz Pra você tirar meu cavalo Assim Tá Eu preciso bater nisso aqui Isso aqui dá Olha lá Carga tá vendo Deixa eu bater nisso aqui Eu quero meu cavalo de volta Isso Perfeito Já vai voltar já Isso Maravilha Aí peguei Uh Nice Vamos lá Vou me empurrar Boa Vou ficar aqui Oh não Ai Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Meu cavalo Caceta Eu não sei o que eu pego Eu vou prestar Que dá mais knockback Saco Meu cavalo Uma nega aqui Mata Téc 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 Socorro Aqui Téc 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 Mata-se aqui. Ixi, perfeito. Tamo em casa, tamo em casa, tamo em casa, tamo em casa. Mata-se esse creep, mata-se esse creep, mata-se esse creep. Tem o ult. Olha o zone, olha o zone, olha o zone. Se alguém vier pra cá, eu ulto no ponto, hein? Eu vou ultar no ponto, hein? E o nazigo lá em cima tá com um problema. Vem, vem, vem. Fica aí no ponto, caralho. Saco, eu quero sempre voltar pro negócio. Ah, não, 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 meu cavalo, meu cavalo, meu cavalo, meu cavalo. Eu não posso, eu tenho que pegar o poço, pera. Calma, tô voltando. Respira. É coisa de segundo, ó. Sai! Mata essa nega. Mata essa outra nega aqui. A nega do cavalo. Ih, empurra. Lado errado. Eu ia ter clicado o botão direito antes. Foi quase, foi quase. Quase que eu mato sem perder o cavalo. Não sei se você sabe, eu chamo o robô de cavalo, tá? Fica a dica aí, pra quem não... Ah, mano, para de pegar a mula, velho. PTR, cacete. Primeiro tryhard, não, PTR. Peguei. Agora a gente vai pegar o pulo do... Não... Vai. Pá, 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 pá. Puta, negócio irritante, velho. Socorro. Ai, que bosta. Pô, e se eu lutar aqui? Nossa, a gente vai tentar lutar aqui. Olha lá, sente só, sente só, sente só. Vamos lá. Olha lá. Eles estão aqui? Oh, oh. Totalmente errado, totalmente errado. Nossa. Nossa, é o pior ultimate da história dos ultimates. Nossa. Eu cliquei o Q, depois o E. Nossa, foi horrível, foi horrível. Foi tipo a pior coisa do universo. Nossa. Quando eu me preparo, eu faço pior. Ah, não. Bate menos, bate menos, bate menos, bate menos. Não, eu tenho dois corações aqui. Nossa, que bosta. Nossa, a moral, isso com a Diva é bom, hein? Ela vai ter tipo ultimate pra sempre, assim. É, e você? E você? Como é que fica? E você, então? Como é que fica você aí? Hein? 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 Ai que negócio chato, velho. Olha esse negócio! Aqui! É, o Dragão é o cara. Ah, na hora que eu ia soltar o que, velho. Não, no próximo ultimate a gente vai soltar bem. Esse ai a gente mandou maus assos. Não, tipo maus assos, assim. Uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida no Heroes of the Storm foi isso. Nossa, foi horrível. Tudo bem. Tá, vamos lá, vai. Tá, só que eu não tô com um life muito agradável. Mas tudo bem. Eu podia pegar o poço, mas tudo bem. Tem uma torre, né? Ah, não. Socorro. Eu posso virar e dar o ult, hein? O ult de verdade agora. Ela vai voltar. Ah, não. Ah, dois podem brincar desse videogame aí, hein? Eu vou pra base, eu acho. Não. Eu vou ficar aqui. Eu tenho 20%... Oh, ganhei 20% de vida. Nice. Agora eu fico, agora eu fico, agora eu fico. Aqui, aqui, aqui. Pega de coração. Sai. Oh, alguém pode me curar? Por favor. Olá. Foi. Nossa, eu dei zone em todo mundo. É isso que eu queria. Tá vendo que todo mundo vazou pro lado do que não me enganaram pra vazar? Olá. Nossa, deu super certo. Puta, eu falei que eu ia fazer o próximo bonito? Eu falei, 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 eu falei. Ah, não. Que ultimate bosta. Comentei aqui embaixo. Eu falei. Era tudo que eu precisava. Não, que boss. Ninguém ia fazer boss. Boss? Pera aí, caceta. Tô no boss aqui. Tô aqui. Não acho uma boa ideia. Não acho uma boa ideia. Não tá dando. Não tá dando, não tá dando, não tá dando, não tá dando, não tá dando. Não tá dando. Eu falei, não dá. Se o Genji estivesse aí, a gente podia fazer, tipo, easy o boss. Tipo, easy. Péssima ideia de fazer o boss. Mas tudo bem, a gente vai com o time, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa. Eu ganhei bastante ultimate. Tipo, bastante. O explosão lá. Ah, eu tô indo, tô indo, tô indo. Calma. Oh, oh. Vai. Vai. Fica aí. Vai. Vai. Fica no ponto aí, véi. É só ficar aqui no ponto. Você saiu e eu entrei. Valeu. Ah, peguei o ponto. Ah, peguei o ponto. Ah, peguei o ponto. Ah, peguei o ponto. É tipo... Matar uma pessoa com isso. É tipo, acho que é tipo Heroes of the Storm. Pra você matar uma pessoa com isso... Desculpa, é tipo Overwatch. Pra você matar... É pedir muito, entendeu? Tipo, soltar, tipo, nossa, matei todo mundo. É mais pelo fato de você soltar o negócio. Por isso que não é ultimate, eu acho, entendeu? É pra você soltar o negócio e ninguém conseguir ficar naquela área. Porque quem ficar vai tomar, tipo, muito dano. Não quer dizer que vai morrer, tá ligado? Mas que vai tomar muito dano. Ai, ai, ai. Pegou. Sorte que o Genji sabe do negócio. Que o Genji é, tipo, ridiculamente bom fazer esse boss. Ah, tem embaixo, velho. Tem alguém aqui? Não. Ah, não, tem sim. Ah, não, 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 não. Socorro. Peguei. Boa. Fazer. Yes. Talento que funcionou na hora. É nóis. Bem, eu peguei o dash do piloto, como vocês podiam ver. Tá? É um negócio que você faz assim. Se fode. Yes. Yes. Tá dando certo, tá dando certo, tá dando certo. Ah, não, mano. Olha lá, você dá uma voadora aqui, pega o robô. Quase. Não, não, não tem herói aqui, sai. Ai, ai, é do outro time. Pega esse coração. 94%. Ô, tira essa mula daqui, velho. Peguei, 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 peguei. Yes. Agora ele vai soltar ultimate na base deles. Uh, vamos de novo. Sai, vem pra cá, vem pra cá. Isso, morais. Isso, yes, yes, yes. Agora a gente faz o seguinte aqui, ó. A gente vai lá pra base. Vem aqui, ó. Você vai sair? Vai demais. Nice. Agora sim. Porra, mano. A gente apanhou, ok. O outro time apanhou mais, porque, claro, ele morreu bem mais. Isso é normal. Ok. Mandou bem mesmo, mandou bem. Vamos botar nele, vou botar nele, vou botar nele. Tá certo? Eu escapei da morte quatro vezes. Tá, então... Fora o talento 16 que a gente teve que pegar na... Talvez pra fugir de uma nega. Ok. Funcionou. Funcionou. Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente deu um dano bem baixo. Tá, mas... Não foi tão baixo, não. É, foi mais ou menos igual. Mas a gente morreu só uma vez. O que foi... Tá, foi aquela hora meio treta. Tá, tudo bem. Aquela tudo bem. Mas foi beleza. Foi legal. Tá? Tipo... Ela pegou... Que ela ganha a carga. É, não sei. Bem, eu peguei esse aqui que acabou funcionando, tá? Não só pelo dano. Vocês viram que eu soltava na Morales pra jogar ela pra dentro do meu time. É... Aquela hora que eu soltei o ult lá na frente também funcionou. Vamos ignorar aquela hora que eu soltei o ult pra trás? Vamos fingir que aquilo não aconteceu? Vamos. Beleza. Legal. É... Aí, esse aqui que aumenta a distância. Esse é bacana. Esse é bacana. Que na hora que você... Pra você salvar o seu time é bom. Pra você tirar o nego de posição também é bom. É... Esse aqui eu gostei bastante. Principalmente com esse. Talvez se eu não pegasse esse aqui eu não pegaria esse. Talvez. Talvez. Não sei. Acho que esse aqui independente ele é bom. Esse aqui é... A carga que você ganha apanhando realmente faz diferença. É... Bastante. Tipo, bastante. É... O boss me socava e eu ganhava o ultimate. Basicamente isso. O ultimate eu acho que esse aqui é bacana, tá? Realmente pelo slow e pelo não ter que sair do robô. Porque lembrando que quando você tá na... Na divinha. Na... Na menininha lá. Você dificilmente você quer bater. Tipo, você quer bater em creep. Você quer bater em parede. Pra voltar. Como se fosse um Illidan. Pra voltar o ultimate, entendeu? Você não quer, tipo, batalhar. Tipo, de verdade. Não sei. O outro ultimate... Claro. Ele bate de longe pra você ter que... É... Voltar pro robô mais rápido. Mas como o foco é o robô... Eu não sei se aquele outro ultimate vai aparecer muito ou não. E esse é bom. É um slow, tipo... É bem forte, entendeu? O slow é bem bom. Não é ruim o ultimate, não. É... Aí eu peguei o dash do piloto porque... Vocês viram. Eu pisava frustrativo. É isso. O... Foi ok. Foi bacana. Foi bacana. É... A gente ajudou... Note que a gente participou de 26 kills. Bacana. Foi quase... É, foi... É, fora aquele no top que eu não fui, né? Mas beleza. Foi bom. Foi bom. É... Um pouco complicado jogar com a D.V.A. Tem horas com o lag lá. Aqui eu não tenho nada a ver. Aquilo eu errei mesmo. Eu cliquei o Q. Daí saiu o E. Daí eu falei... Ah, que se foda. Vou jogar pra trás mesmo. É... Foi horrível. Mas é isso, gente. Eu sou o Cadão Vico por aqui. Até a próxima. Valeu.